A vez do amor chegou em... Salve, Bia! Muito obrigada por somar conosco. E agora, vamos falar de publicidade, Twitter e representatividade. Bom, a gente vai receber uma das profissionais mais requeridas do mercado publicitário brasileiro atualmente. Samanta Almeida é a diretora do Twitter Next Brasil, o setor da tech americana ligado a estratégias para as marcas. Ela é nascida e criada na Rocinha, lá no Rio, e ela manda um papo reto sobre a urgência da abertura do mercado às narrativas da diversidade. É uma honra contar com Samanta Almeida em nossa programação, podendo inspirar a juventude periférica. Favela Sound é realizado pela Unnome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo do Distrito Federal e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sound conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sound 2021, A Vez do Amor. E logo mais você assiste ao show de Ellen O'Leary no palco 6161. Com vocês, Samanta Almeida. Prazer, meu nome é Samanta Almeida, eu sou Head da área do Twitter Next Brasil e eu tô muito feliz por ter sido convidada pelo Favela Sound pra contar pra vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, trajetória, eu espero que vocês se divirtam e é isso. Primeiro, vale dizer, eu sempre falo sobre isso, de que se eu tivesse planejado a minha vida, a minha carreira, provavelmente eu não teria acertado, porque quando eu comecei a minha carreira na faculdade, eu entrei na faculdade em 97, ou seja, e hoje eu trabalho no Twitter, ou seja, não tinha como eu planejar a minha carreira, porque os lugares, parte dos lugares que eu trabalho, que eu trabalhei, na minha vida não existiam, né, quando eu comecei a minha carreira. Isso é, eu acho que é muito definidor sobre qual é o tipo de profissional que eu sou, as coisas que eu acredito e como eu acho que a gente vai construindo esse caminho dentro da comunicação, hoje, muito com o próprio mercado que tá sendo construído, né, ao mesmo tempo. Então, uma das principais características, eu acho que essa característica vem da minha, vem da minha infância e da maneira como eu fui criada, né, na minha família, de tá sempre curiosa, procurando coisas que não são óbvias, ou também não se limitando aos espaços, o que já tá pré-definido, aonde supostamente deveria ser o seu lugar, e esse tipo de narrativa que contam pra gente tantas vezes. E aí, por que isso? Eu sou do Rio, eu sou uma garota carioca, nascida e criada na favela da Rocinha, que vim pra São Paulo com 13 anos de idade, vim com a minha família, meu pai foi convidado pra um trabalho aqui, viemos pra cá e esse olhar, né, migratório sempre foi muito parte da minha jornada. Primeiro, como uma menina de comunidade, mas que tinha acesso a escolas, a clubes, né, diferente do universo onde eu vivia, então, esse olhar de imigrante, de realidade, que você, eu ia pra uma escola incrível na Zona Sul, cheia de, cheia de pessoas muito diferentes das pessoas que eu conhecia na minha vida, e voltava pra minha casa, na comunidade, com pessoas muito diferentes daquelas que eu encontrava nos lugares onde eu estava. Então, essa, esse olhar de cigano, de uma pessoa que está em realidades diferentes, ou de uma pessoa que muda de um estado pro outro e precisa readaptar a sua, né, a sua jornada, de alguém que também mudou muitas vezes de carreira, eu me formei em moda, fui pra comunicação, depois pra área de digital, passei por agências até chegar na plataforma, falo que esse composto de referências, são muito menos referências técnicas, referências de mercado e acadêmicas, e muito mais referências de vivência. E é interessante pensar, ou pelo menos pra mim, tem sido cada vez mais interessante pensar, como a gente precisa unir, junto com pessoas que têm grandes conhecimentos acadêmicos, estudam fora, falam várias línguas, com pessoas que têm as relações com as grandes vivências, que estão próximas da realidade das pessoas do país, que conseguem criar, né, histórias relevantes para as pessoas que são a base da população. Então, eu gosto sempre de falar que a minha carreira hoje, ela não foi pensada e desenhada pra ser assim, porque ela não existia, e que eu tenho certeza que a minha, a continuação dessa carreira nos próximos 10, 20 anos, eu também não tenho controle, porque eu espero fazer coisas que ainda não são feitas, que ainda não estão prontas. E isso vem de uma vida inteira com o olhar migratório, né, com uma vontade também de não aceitar os espaços que tinham sido determinados pra mim, seja por gênero, seja por raça, seja por classe, mas ir construindo esses novos espaços. E cá estou, e espero que esse processo se mantenha, assim, pelos próximos, pelo resto da vida, né? Acho que você vai criando esse modo desoperante de caçada, de novas oportunidades, de novos caminhos. Agora a gente queria que você contasse um pouco da sua atuação no Twitter atualmente. O que você faz? Conta pra esses jovens que te veem. Bom, né, o que que faz? Primeiro dizer que é uma área, né, o Twitter Next, dentro do Twitter, é uma área de planejamento e suporte pras marcas. Vamos pensar que a gente está vivendo um mundo onde marcas, diversão, entretenimento, meme, está tudo compilado dentro dos mesmos lugares, das mesmas plataformas digitais. E que muitas vezes a gente está lá na plataforma pra falar sobre o nosso pensamento, pra falar sobre a música que você viu, que você ama, da Miles, da Miles Cyrus, pra falar de um lançamento de uma coisa que faz diferença na sua vida, ou pra postar a sua foto, look do mozão no fim de semana. Tudo que a gente não quer é ser interrompido de maneira que corte a vibe, de maneira que traga um produto ou um serviço num momento onde você não está pensando sobre ele, de uma forma que não faça sentido pra sua vida. A minha área é essa área que olha a plataforma e vê as coisas que estão acontecendo dentro do interesse das pessoas, dentro do que está trendando, de como que as pessoas estão falando sobre alguma coisa, se elas estão com dúvida, se elas estão pesquisando, o que elas desejam, quais são os interesses, as paixões das pessoas e a gente traduz isso pras marcas pra que as campanhas, pra que a maneira como ela interage com o consumidor seja cada vez mais relevante, mais presente, menos interruptiva e mais emocional e também que faça a diferença na vida das pessoas. O que a gente sempre fala dentro da minha área é que não importa o que você ofereça, seja um produto, um serviço, ele sempre tem uma função na vida das pessoas e a gente precisa entregar essa função de maneira que as pessoas consigam entender. Às vezes a gente tem muita coisa dentro da nossa jornada ali de interação com a plataforma dentro do Twitter que são coisas que elas são apresentadas pra gente porque a gente vai aprender, a gente vai caçando coisas com afinidade, a gente vai construindo relações por afinidade e é muito difícil a gente fazer essa afinidade com marcas, as marcas em si são poucas daquelas que a gente realmente se aproxima por amor, a maioria a gente conhece porque a gente usa, porque faz parte do cotidiano ou porque a gente precisa. Então o nosso trabalho é construir essas pontes de conexão e principalmente fazer com que as marcas consigam ocupar esse lugar dentro da vida das pessoas de utilidade, uma utilidade pra além só do produto e serviço que ela oferece. Pra mim é muito simples de pensar que os produtos, a publicidade, a comunicação, ela é a ação. Ela também não só reflete a sociedade, mas ela tem a capacidade de construir e imaginar um coletivo. Isso é uma grande responsabilidade. As coisas que a gente ama, as coisas que a gente teme, as coisas que a gente deseja, todas essas coisas são coisas construídas a partir de signos que a gente vai ser impactado ao longo da nossa vida. Então, o nosso trabalho também é ajudar as marcas a construir aqueles símbolos e signos que sejam mais plurais possíveis, diversos possíveis, respeitosos possíveis e relevantes possíveis. Nossa, diante disso que você falou da sua atuação hoje, vamos sintonizar com uma jovem ali na, sei lá, até da Rocinha, de 17, 18 anos. E ela está vendo sua atividade aqui e está pensando, eu quero ser que nem ela, vai ser melhor. Então, o que ela precisa fazer para ser que nem você ou melhor do que você? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o mundo está em construção. Então, provavelmente, alguém que olha para mim e pensa, poxa, que legal, quero ser isso. Esse legal, ele está atrelado ao momento do agora. Daqui a pouco, quanto forma a pessoa vai entrando para o mercado, lugares ainda mais legais vão surgindo. e eu acho que é esse meu primeiro, sempre meu primeiro conselho, que é, a gente precisa almejar menos alguns ídolos e algumas jornadas, porque essas pessoas fizeram as jornadas que cabiam a elas no tempo delas e ressignificar qual é o valor da nossa jornada. Primeiro é fato, assim, o mercado está precisando de pessoas com novos olhares. A gente olha para o mundo hoje e a gente vê várias coisas das quais a gente não concorda, várias coisas das quais a gente não apoia e a gente tem uma grande massa e um grande trabalho fazendo uma crítica e fundamental sobre isso e aí a gente tem uma oportunidade de construir também essa massa crítica de pessoas que vão fazer a transformação disso que a gente não gosta mais ou que a gente não valida mais na sociedade. Eu sempre digo que hoje o que me abastece muito é o fato de entender que a gente não pode desconectar da realidade e isso parece meio óbvio, mas a gente precisa entender que a realidade é só uma perspectiva. Então não desconectar da realidade significa da sua realidade e da relação das realidades que estão em torno. Então alguém hoje 18, 19 anos, 20 anos, começando carreira, olhando para o mercado e pensando caramba, o que será que eu posso fazer? A gente pode começar pelo o que será que eu já faço? O que eu faço bem? Quais são as coisas que me movem? Quais são os olhares do mundo que me fazem querer atuar nele? Porque cada vez mais a verdade é que o mundo ele tem trazido para a gente desafios mais cada vez mais complexos e esses desafios complexos demandam debate, cocriação, novos pensamentos. Então eu trabalho com redes sociais, conteúdo digital e narrativa, comunicação, storytelling, várias dessas frases bonitas. Mas o que realmente representa o meu trabalho? Eu preciso olhar para uma história e entender. Essa história faz sentido para as pessoas? Essa história consegue comover, emocionar? Ela desperta o brilho no olhar das pessoas? E como é que eu vou saber isso se eu não sou todas as pessoas? Então eu preciso ser curiosa pelo outro, pela experiência do outro, pelo aprendizado no outro. Eu brinco disso que numa mão tem lá um livro sobre programática, conteúdo digital, técnicas de redes sociais. Na outra mão tem um livro sobre humanidades, sobre feminismo, sobre racismo, sobre estruturas patriarcais, sobre relações humanas, sobre sustentabilidade. A gente vai preenchendo a gente com essas duas mãos, técnicas e humanidades, que seja qual for a escolha que você faça no seu futuro para a demanda, você vai estar preparada. Porque pensa, como é que uma pessoa, eu fiz a minha minha faculdade é moda, eu me formei depois em varejo e administração, como é que uma pessoa tipicamente de humanas, o que ela está fazendo numa área de tecnologia? A Nina, Nina, Nina da Hora, uma programadora jovem, brasileira, negra, linda, super, super engajada em fazer com que mais pessoas como ela adentrem o universo da tecnologia, me fez uma seguinte provocação e eu amei. a gente estava em um debate e perguntaram para ela, Nina, o que faz você ser um grande programador de sistemas? Ela falou, entender de pessoas. E aí, a pergunta é sobre isso, o que faz um grande médico, o que faz um grande engenheiro, o que vai fazer um grande tecnólogo, o que vão fazer as grandes gestoras de planejamento de tecnologia do futuro? Entender de pessoas. pessoas. Então, vá se preparando com técnicas de áreas variadas que te emocionarem e que fizerem sentido para você, humanas, exatas, criativas, mas na outra mão, não descola da realidade, não descola da observação do humano, não descola das demandas coletivas, não entra no umbigo, porque o nosso umbigo, em geral, só tem as nossas visões sobre o mundo e o mundo precisa de visões que sejam coletivas. Vamos falar um pouquinho de criatividade periférica. A gente aqui no Favela Sounds, na verdade, ele surgiu para valorizar as identidades de periferia, primeiro com a música, mas depois com outras linguagens criativas, e porque a gente acredita que a favela sempre foi tendência na música, na moda, na língua portuguesa, na forma como as gírias são implementadas, a gastronomia, enfim, tudo parte da favela, mas a gente vê que esses conteúdos são muitas vezes expropriados, eles são lançados por outros, ou se capta a referência, se leva para um outro lugar, e aí vai para o comércio internacional, vai para todos os lados. E, infelizmente, a gente ainda vê muitos talentos periféricos amíngua com seus trabalhos muitas vezes expropriados e a genialidade toda, às vezes até esgotada, pelo cansaço de tanto tentar ali e não conseguir. com o mercado mais recente, eu acho que todo mundo está apostando mais na publicidade e a gente vibrou muito desde que começou a te acompanhar e tudo mais, porque você vinha com essa agenda muito fortemente de representatividade. São muitas perguntas numa só, mas eu sei que você vai falar longamente sobre isso tudo e não vai deixar nenhuma apontação. A gente precisa saber o que falta para a gente chegar nesse lugar de real valorização da criatividade periférica e para que as pessoas olhem para esses artistas que já são consumidos por todas as classes como essa fonte ininterrupta, criativa, que transforma a cultura do país. Uau! realmente essa é uma pergunta complexa e eu acho que se eu tivesse a solução a gente poderia a gente poderia pensar num projeto, porque eu não tenho, eu não consigo imaginar uma solução, sabe? Eu consigo imaginar alguns recursos que vão ajudar a gente a trilhar o processo desse empoderamento criativo coletivo. A primeira, a primeira pauta e é fundamental é que a gente precisa entender o que ampliar o nosso conceito de criatividade. Eu sento em várias mesas e todo mundo fala ah, o criativo, o brasileiro é criativo, é empreendedor, ele tem a criatividade da escassez. Eu não acredito nisso, assim, eu acho que a criatividade ela é uma relação cotidiana que a gente faz um exercício de generosidade coletiva para que a gente olhe o mundo de uma perspectiva do bem comum. E por que que eu digo isso? Porque cada vez mais a criatividade ela não é só uma ação, né? Algo que você promove faz criativo, mas a criatividade ela precisa ter destino, ela precisa servir alguém, ela precisa servir alguma coisa. E, obviamente, com as relações de redes sociais isso ficou ainda mais latente porque agora quando algo criativo é colocado do mundo as pessoas podem dizer se elas validam aquilo como criatividade ou não porque aquilo fica exposto e a gente saiu do universo de uma só de uma fala onde você só você jogava uma mensagem para agora ter uma retórica popular, né? Agora as pessoas devolvem você diz olha isso daqui é maravilhoso funciona super bem alguém vai lá testa e fala não, não funcionou não, deixa eu te contar como é que eu tive problema e isso se torna grandes conversas. Por que que eu vou eu fui no ponto do que é criatividade antes de pautar a relação da criatividade com as periferias porque quando a gente amplifica nosso entendimento de criatividade a gente entende que o ser criativo não é um ser especial magnânimo cheio de poderes mas que o ser criativo ele é criativo de verdade se ele consegue propor um bem coletivo você começa a entender que tudo é criatividade as nossas relações humanas são criatividades a capacidade de uma família chegar ao fim do mês dentro de um salário mínimo é pura criatividade e eu sempre eu sempre trago essa referência porque as pessoas me perguntam quais são as suas referências de criatividade no mundo as pessoas mais interessantes que você já conheceu ou que você gostaria de conhecer quais são os seus ídolos e eu sempre falo minha mãe porque a minha mãe com uma renda mínima precária morando numa comunidade eu consegui fazer cursos eu não sei como eu tive boas escolas eu fiz teatro eu fiz inglês isso é pura criatividade a capacidade de você construir a partir construir coisas novas a partir de outras é pura criatividade e aí quando você amplia a gente vai chegar nesse lugar e por que que algumas criatividades são mais valorizadas que as outras por que as criatividades que vem de algumas pessoas e figuras padrões e círculos e da classe média alta e da burguesia são consideradas mais criativas do que as outras são melhor remuneradas para criar eu acho que ela é consequência ela não é causa eu acho que a desvalorização da cultura periférica e da cultura negra LGBTQIA+, feminina e periférica é porque a sociedade pauta um valor menor para essas comunidades e aí se a gente fica tentando resolver por que que a gente não consegue empoderar a criatividade se a gente não aprofunda que essa é uma questão estrutural a gente nunca vai chegar na relação de produção da valorização da produção cultural periférica porque o que a gente aponta o cerne do iceberg é que a gente precisa entender que a nossa sociedade ela está dividida em acessos de uma maneira tão fragmentada ela está tão a gente está tão é tão diferente os acessos que cada grupo tem que também é tão diferente o valor do poder criativo de cada grupo então não vai ter valorização da cultura negra LGBTQIA+, periférica e feminina se não houver na sociedade um debate honesto e profundo de que a gente precisa ter igualdade de sociedade para esses grupos antes mesmo de avaliar a sua criatividade e aí a minha a minha a minha provocação dentro do meu universo profissional da publicidade é que eu não acho que isso seja assistencial acho ao contrário eu acho que a gente que perde o sistema a plataforma o mercado as agências as marcas que perdem quando elas não absorvem esse poder criativo porque nesse poder criativo que está na periferia da criatividade de onde vem a inovação de onde vão surgir produtos programas projetos que vão resolver reais problemas da sociedade que vão ajudar a gente a construir uma sociedade mais confortável para todo mundo então quando você fez a pergunta você falou poxa você sempre pautou isso muito na sua carreira e aí tem um ponto eu nunca pautei na minha carreira que as pessoas fossem incluídas dentro dos processos criativos porque eu acho isso é legal isso é bacana ser legal e bacana é consequência é porque eu sei que eu não vejo tudo que tem no mundo eu sei que eu não sinto tudo que está no mundo eu sei que me falta repertório eu sei que eu não tenho muitas vivências e quando eu coloco essas pessoas na mesa é claro que elas são incluídas mas quem é incluído sou eu porque se a gente pensar que a grande maioria da população brasileira está em situações periféricas e quando eu digo isso é não estar dentro dos grandes centros urbanos vivendo uma vida de acessos mesmo quando dentro dos centros urbanos estão vivendo situações de vida de falta de acesso quer dizer que quem é a real periferia a minoria são as pessoas que estão tomando decisões com pontos cegos que estão no topo dessa pirâmide não vendo a sociedade de verdade então quem está realmente perdendo é essa pergunta que eu sempre faço colocar pessoas jovens negras periféricas LGBTQIA+, PCDs mulheres dentro do debate dentro das pautas criativas é bom para o coletivo porque a gente tomador hoje no lugar de tomadores de decisão a gente está afastado da grande realidade e provavelmente está perdendo dinheiro investimento está perdendo inovação porque não está vendo a sociedade de verdade está vendo o nosso micro recorte então respondendo a pergunta por que que a gente não valoriza porque a gente não está percebendo o poder e o potencial que nós estamos perdendo e como a gente pode valorizar a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar fazendo pontos começar a trabalhar junto não tem nada mais valioso que o resultado de um projeto cocriado não tem nada mais todos os projetos assim todos os projetos mais relevantes da minha carreira não foram feitos por pessoas similares e não foram feitos em processos confortáveis a grande maioria foram processos extremamente desconfortáveis mas aquele desconforto que quando você vê o resultado final você fala era pra isso é do desconforto é do divergente é do diferente que vem a inovação então o meu conselho para um lado para os jovens negros periféricos que estão ouvindo é o mercado precisa de vocês e continuem construindo continuem produzindo não parem porque hoje cada vez mais a gente precisa menos dos grandes players dos grandes dos grandes nomes para construir coisas relevantes porque estamos cada vez com mais acesso e por outro lado para quem está fazendo as seleções e pode convidar as pessoas jovens e negras periféricas para a mesa é faça porque quem ganha é o coletivo e os resultados são infinitamente mais criativos mais eficientes e mais impactantes para a sociedade também e para os negócios porque a gente fala isso impactar hoje na sociedade é impactar diretamente no resultado de negócio tudo que você falou me leva muito ao tema da nossa edição desse ano que é a vez do amor a gente sofreu com o discurso de ódio de forma muito larga não só uma perseguição de ordem política mesmo a projetos como os nossos e especialmente aos nossos e enfim com ataques de internet então esse nosso tema do ano vai muito vem muito para a gente pensar o que seria uma ética baseada no amor e para combater os discursos de ódio de alguma forma a gente aqui está falando de inclusão e tudo que tem nessa programação é uma resposta ao ódio que já recebemos e eu queria falar de amor olha só não quero ser piegas mas vamos falar de mercado e de amor que eu acho que a sua contribuição vai ser bem generosa nesse sentido primeiro é possível alcançar grandes cargos empresas e cumprir uma trajetória baseada no afeto e no amor o mercado aceita a linguagem do amor e eu queria saber de você para finalizar porque que o momento presente precisa ser encarado a partir de uma ética do amor uma das coisas que primeiro eu gosto sempre meio didático de pensar sobre de que amor a gente está falando sabe porque quando a gente pensa na potência do amor é muito comum que a gente caia no lugar do amor romântico do amor de relacionamentos e que a gente diminua a potência dos lugares que a gente pode alcançar com esse sentimento quando a gente reduz a esse lugar muitas vezes desse amor que ele é trabalhado em individualidades eu tenho pensado muito sobre a nossa relação enquanto coletivo e tenho pensado muito também se a palavra é se o amor ele não foi colocado num lugar tão às vezes distante num lugar tão sublime e perfeito que a gente vai perdendo a capacidade de colocar um pouco de amor no cotidiano porque ele deveria é algo raro algo mágico que acontece só em situações muito especiais então a gente vai na esperança de alcançar o amor a gente vai poupando a capacidade de amar cotidianamente então quando você me pergunta sobre o mercado se é possível de se atingir uma carreira baseada em amor a primeira coisa que eu me pergunto é se a gente construiu relações se a gente hoje tem construído relações cotidianas de amor porque se a gente conseguir fazer isso no cotidiano a gente vai conseguir colocar em tudo vai conseguir colocar no trabalho vai conseguir colocar nas relações pessoais vai conseguir colocar quando a gente encontra a galera no bar vai conseguir colocar para quando a gente vai encontrar os familiares e a gente está numa pandemia de escassez de amor e eu acho que isso fala muito porque a gente está sendo impactado com coisas tão pouco amorosas a gente está sendo tratado de maneira tão pouco gentil em formas amplas em esferas muito amplas a gente está sendo tratado com tanta agressividade que fica difícil realmente a gente conseguir vivenciar esse amor de pílulas esse amor do dia a dia eu não sei se é possível construir uma carreira baseada em amor porque durante muito tempo na minha própria carreira eu não me senti nem amada nem capaz de amar durante muito tempo na minha carreira eu precisei trabalhar e ir fazendo coisas porque eu precisava pagar minhas contas porque eu tinha necessidades financeiras porque não eram escolhas e aí eu comecei a pensar enquanto eu estou falando será que às vezes trabalhar com amor é um privilégio eu não eu realmente não não sei te dizer o que eu sei te dizer é que em cada lugar em cada momento em cada projeto que eu trabalhei que eu participei eu desenvolvi amor por muitas pessoas sabe eu desenvolvi relações amorosas com muitas pessoas e foram essas relações amorosas muitas vezes de amizade muitas vezes de cumplicidade de confiança foram essas relações amorosas que provavelmente me pautaram pra que eu chegasse nesse lugar então fazendo essa narrativa de trás pra frente que nunca tinha me ocorrido eu acho que a gente pode fazer essas relações amorosas cotidianas de forma intencional porque tudo quando a gente começa a se dar conta sobre uma situação e coloca ela de forma intencional e ela se torna um exercício até que ela se torne uma coisa natural da gente eu acho que a gente é possível começar quer dizer se eu teria construído uma carreira pautada em amor até aqui eu não sei mas eu acho que eu posso escolher pautar uma carreira de amor daqui pra frente e um fato importante você me fez pensar que eu fui muito amada pela minha mãe eu fui muito amada dentro do meu núcleo familiar então como eu disse nas vezes aonde eu não fui amada em ambientes em espaços até porque as vezes a gente é muito questionada às vezes muito desvalidado por todos os pilares da sociedade que a gente sabe dentro de alguns espaços eu fui muito amada dentro dessa por essa mulher por essa incentivadora então eu acho que de uma certa forma esse amor sempre me acompanhou e aí pensando sobre qual é a importância de um mercado pautado em amor você me lembrou uma coisa sensacional esse ano eu fui júri de Cannes que é um dos maiores festivais de criatividade do mundo e uma das coisas que a gente acordou nesse festival dentro do núcleo que eu estava votando que eu votei entretenimento é que a gente faria dois grandes prêmios que é o ápice da premiação a gente chama de GP e a gente daria dois grandes prêmios um para o ano de 2020 aonde o evento tinha sido cancelado por causa da pandemia e um para o ano de 2021 aonde a gente daria um prêmio considerando que tudo daquele material de entretenimento que a gente estava vendo tinha sido criado num período de pandemia e que num período de pandemia a criatividade a energia das pessoas a capacidade técnica de abrir câmera fazer filmes fazer shows era muito reduzida então a gente precisava olhar com um olhar especial e amoroso para esse ano o grande prêmio do ano de 2020 foi super divertido um case engraçado bem mais leve quando a gente foi analisar os cases de 2021 a gente tinha algumas opções na mão e uma dessas opções a gente olhou para ele para o vídeo para o conteúdo e a gente pensou cara eu nem sei se isso é a coisa mais criativa que foi feita no ano apesar de estar entre os mais criativos a gente tinha boas opções mas a gente não sabia se aquele era o mais mas o que a gente sabia é que aquela era uma mensagem importante para o mundo nesse momento o vídeo chama In Love We Trust que é no amor nós confiamos e fala nessa capacidade da gente em situações mais cotidianas poder se entregar de coração aberto mesmo sem saber o que está por vir mesmo sem saber o que pode acontecer mesmo entendendo que o mundo às vezes corre de maneira independente a gente mas que o amor ele é o guia ele é farol e ele precisa ser cotidiano ele não precisa ter grandes momentos os grandes as grandes os grandes finais felizes para que a gente viva o amor então eu acho que sim o mercado pelo menos na minha categoria deu uma deu uma lição que eu nunca tinha pensado até sua pergunta de que sim nós podemos construir um mercado baseado nas relações de amor por mais que a gente esteja num momento de muita dificuldade de saber como amar um aos outros mas vale o treino vale a prática e tudo bem se a gente perdeu a mão acho que o amor é que nem andar de bicicleta depois que você aprende e começa a praticar você vai ficando melhor eu queria que você emendasse duas coisas uma a gente não vai sair daqui sem te perguntar se você ouve música de quebrada e quais são suas preferências pode falar se é no funk se é no rap se é antigo se é de agora se é no pagode e depois você emendar na sua despedida e seus agradecimentos finais eu sou eu sou do Rio né amor sou carioca então eu sou funkeira raiz né isso aí é uma coisa que não posso ouvir um atabaque não posso ouvir um batidão não posso ouvir um bumba eu tenho três eu sei sou construída por três pilares principais o primeiro deles é o funk eu sou funkeira de carteirinha e aí é assim eu vou funkeira desde os clássicos ao funk mais aos aos 170 bpm apesar de 150 ser meu eterno coração é eu sou muito pagodeira amo pagode né beijo pericão amo pagode de roda toda minha família é é a gente se encontra todo mundo pega o pandeiro pega o tambor e todo mundo gosta muito de pagode de pagode samba e o meu terceiro pilar que aí é um lugar muito pra mim assim eu amo música dramática melancólica sofrida sabe ai um quanto mais assim quanto mais dramático e mais emocional black charme quanto mais air&b quanto mais sofrência mais eu gosto e eu ouço muita eu cada vez mais isso é uma coisa importante assim eu gosto eu não tenho uma playlist eu sou esse tipo de pessoa que não tem playlist eu tô no handle total o tempo inteiro eu deixo eu deixo o o o app me recomendar as coisas que eu preciso que eu gostaria de ouvir e eu recebo muita muita playlist de amigos assim do tipo cara você tem que ouvir isso isso daqui você vai adorar e agora eu tô numa fase de ouvindo muita muita música de roda muita ciranda muita música regional e principalmente muita música de pelo menos que pra mim é muito importante mas muita música de conexão com a terra muita música de santo muita música muita música de muita música sem letra e muita música de muita música de batuque assim então hoje se você olhar eu brinco que se você olhar o meu o meu o meu as minhas as playlists hoje que ficam lá no meu randômico você vai ter de tudo assim desde as coisas mais clássicas as coisas super melancólicas as coisas mais bota a mão pro alto joga tudo bota a mão no joelho e tudo tudo cabe um pouquinho arrasou tem música salva bom gente primeiro Favela Sounds muito obrigada pelo convite eu amo pensar sempre na possibilidade de projetos de resistência que entendem a sua importância no mundo que não desistem que se mantém incentivando criando espaços para novos artistas novos criativos provavelmente eu sempre falo isso assim provavelmente quanto mais a gente constrói esses espaços coletivos e oportunidades provavelmente daqui que saem aqueles grandes nomes aquelas grandes tendências aquelas coisas que ficam que se tornam a identidade de uma geração a identidade de uma época então eu acredito muito na potência de projetos como esse estou muito feliz pelo convite um beijo sempre enorme para todo mundo que gasta um pouquinho do seu tempo de atenção para poder dividir com a gente nesses tempos com tantas coisas para fazer com tanta dinâmica digital com uma vida tão complicada e conturbada garantir o tempo das pessoas para poder ouvir outras é sempre precisa sempre ser agradecido porque é sempre um prazer e um luxo imenso e espero que vocês tenham se divertido espero que a história faça sentido me mandem mensagens a gente se acha nas redes acho fundamental que a história é que a conversa não acabe que a gente consiga se formar em redes esse é meu último conselho principalmente para os coletivos para os criativos que estão começando projetos formem redes não precisa caminhar sozinho tem muita gente fazendo coisa interessante construam redes de fortaleza porque eu acho que é daí da onde vem o novo da onde vem a força coletiva muito obrigada beijo bom festival a vez do amor chegou enfim tchau tchau